Música Estamos de volta amigo da TV Aramaçã para as emoções do terceiro tempo final do Interclubes categoria sub 9 bola rolando para o terceiro tempo entre Aramaçã e Paulistano por enquanto um a um estava falando aqui no intervalo com o Miguel Fortunato você não gostou muito das escolhas né Miguel do primeiro e do segundo tempo poderia de repente mesclar um pouquinho melhor o Vinícius Oliveira na sua opinião Sim porque ó você pega na linha do primeiro tempo você tem o Leonardo Pavan você tem o Lucas você tem o Ian você tem o Gabriel Gaiote tudo bem que você tem jogadores de defesa você tem o Léo Nalin o Guilherme Mazega e o Cezinha são três jogadores de defesa e quatro de ataque o único problema é que você usa os seus principais jogadores de ataque nessa primeira linha talvez não sei colocar um jogador mais híbrido do tipo Felipe Carneiro na primeira linha ou Enzo Cantarini e colocar um jogador de ataque na segunda linha né o Ian ou Lucas para poder ter uma opção mais ofensiva a gente viu o Enzo Eige isolado o Aramaçã passou o segundo tempo inteiro defendendo o resultado tomou um gol no comecinho do segundo tempo um baita de um golaço indefensável e depois teve que se defender só se defendeu mas nada além de se defender o único lance de ataque foi que o Enzo Eige se chocou com o Tornovis que acabou machucando o goleiro numa trombada só mais nada é assim é uma crítica construtiva para o time melhorar né afinal de contas a gente quer o bem do time é opinião minha só né eu acho que poderia ter uma mescla mas tirando isso o time está bem o time está jogando bem está bem montado bem postado taticamente está mostrando aí que os treinos estão dando resultado que o time vem em evolução e pode sair com o título vamos ver agora como essa terceira linha vai se portar nesse terceiro tempo agora que pode usar todo mundo como que vai usar aí o time do Aramaçã para poder sim ficar com o título tem posse de bola do Paulistano no campo de ataque um arremesso lateral do lado direito aí a cobrança do camisa 11 Otto pegou na marcação mais um arremesso lateral vem de novo Otto jogou no peito do Ian que bateu para frente teve o desvio mas o árbitro está pegando ali a falta para cima do Ian Ian que é o camisa número 10 o Aramaçã que volta aí com a mesma escalação do primeiro tempo né Murilo Gabriel Gaiotti Guilherme Mazega Leonalim Ian Lucas Leonardo Pavan e Cezinha Leonardo Pavan abriu o placar para o Aramaçã e o Paulistano empatou no segundo tempo conseguiu chegar ao empate o Paulistano tenta puxar o contra-ataque não dá certo recuperação Leonalim pode chutar para o gol demorou demais mas demorou muito agora uma eternidade para chutar o Leonalim foi bem o Eduardo né camisa 4 do Paulistano tomou a frente afastou o perigo né o Eduardo que era da segunda linha veio compor a primeira né o Paulistano já fez uma mescla um pouquinho maior o Enzo que era da segunda linha também está na primeira também está nessa do terceiro tempo ele fez uma mescla agora dos dois tempos o Aramaçã tem a possibilidade de mexer ao longo do jogo caso haja cansaço afinal de contas o sol não é brincadeira e aí este momento é um momento perigoso né o Leonardo Pavan foi o craque da temporada foi o melhor jogador da temporada pelo menos na minha opinião eu creio que na sua também na categoria pré-amiguinha atireiro do campeonato com sobras fez grandes partidas então é um jogador que faz muita diferença tanto que fez o gol perdê-lo seria um problema espero que ele levante-se aí que fique tudo bem com ele que ele possa prosseguir no jogo é segue no chão o Leonardo Pavan mas parece que tudo legal com ele com camisa número 13 do clube atlético Aramaçã já está recuperado está recuperado recuperado bom saber que o Leonardo Pavan vai continuar no jogo o Ian devolve a bola na direção do Luca o Luca que voltou pé direito bate pra frente o Luca tocou de cabeça o Ian desvia o Gabriel Gaiote olha aí chegando Aramaçã chute do Leonardo Pavan ele não costuma perder esse tipo de oportunidade Miguel Fortunato pegou muito embaixo na bola né ele pegou a bola de encontro quando na hora que ela pingou ela subiu e ele pegou de encontro aí a bola subiu um pouco mais mas foi uma boa oportunidade belo toque de cabeça do Gabriel Gaiote observando onde estava o Leonardo Pavan com inteligência bate na bola ali o Léo Nalim olha o listão chega pela direita com o Otto lançamento muito forte muito forte pro Enzo tiro de meta pro Aramaçã youtube.com.br tv Aramaçã acompanha as transmissões do clube atlético Aramaçã e anda a cobrança do tiro de meta toca de cabeça o Otto também tirou ali de trás camisa 3 Matheus esse é o camisa 9 Gustavo ele também era da segunda linha do Paulistano divide o Otto foi pro chão o jogador do Paulistano e tomou de falta o árbitro mandou seguir não deu a falta não aí o Gustavo tentou enfiada de bola chegou bem a marcação do Aramaçã vem a sobra o chute pro gol vai pra fora pra sorte do Murilo essa bola não foi no gol pois é né você vê que chutaço né ela ia no mesmo lugar no mesmo ângulo do primeiro gol do Paulistano né que isso né ia ser mais um golaço você acompanha imagens do Colégio Santo Américo mais uma vez lembrando né que é o único local aqui pra gente transmitir porque no Colégio Santo Américo não tem as tradicionais cabines no Aramaçã você está acostumado tem a cabine lá do Campo Ramires que é muito boa tem a cabine do Pompilho que a gente consegue fazer o jogo no Macario também mas infelizmente aqui no Colégio Santo Américo não existe a cabine né pra imprensa o pessoal não tem esse costume de filmar jogos então por isso essa colocação nossa que não é das melhores mas estamos fazendo o possível por aqui pois é né e a gente vê que o campo é dividido em três partes porque são três jogos ao mesmo tempo como eu já disse é como se fosse uma partida de society um no gol e sete na linha não é uma partida de campo então o espaço é reduzido então é de uma linha lateral a outra não de uma linha de fundo a outra por isso também você vê a grande águia ali no meio do campo por isso olha chegando o time do Aramaçã bola toca na trave a bola toca na trave no chute do Gaiote chute do Gabriel Gaiote teve desvio o Bilisco a trave foi embora escanteio pro Aramaçã que aperta entra cobrança o Lucas autorizado vem o levantamento passou por todo mundo boa chance do Aramaçã com o Gabriel Gaiote no pé da trave né Bianca bateu bem o Gaiote jogador de qualidade que é fez gol ontem na despedida do time da temporada jogando o terceiro e quarto da Copa Aramaçã não foi tão bem assim o Pantera Imóveis na temporada no mata-mata mas ele foi até pro gol no segundo tempo decidiu ir pro gol e o goleiro que tava na linha você pode curtir esse jogo na TV Aramaçã na Inter goleiro que tava no gol o Matheus se eu não me engano ele foi pra linha e fez um gol de cabeça então sensacional e o Gabriel Gaiote mostrou toda a sua versatilidade também como goleiro fez até uma boa defesa então o Gabriel Gaiote que terminou aí bem a temporada quase faz um gol na final do Interclubs que seria pra fechar com chave de U vai pro arremesso lateral Pedro França agora é a vez do paulistano chegar no ataque o Ian bate pra fora é escanteio se tem escanteio tem Otto na cobrança foi lá atrás da bola o Pedro França mas vai ser o Otto mesmo fez o levantamento do bate-rebate ela continua na área do Aramaçã dá um chutão pra frente o Lucas ficou meio estranho na bola ali o camisa número 3 o Matheus desce pela direita ali o Enzo bola tocada pra fora mais um arremesso lateral vem o Otto coloca lá na entrada da área briga o Enzo o paulistano tenta chegar desse lado direito sempre pelo lado direito de ataque Rodrigo Braga faz o arremesso fica de novo com a lateral bola insiste em ficar desse lado olha lá agora ganha o escanteio ganha o escanteio o time do paulistano é o Pedro Mitri parece que é o Pedro Mitri mesmo autorizado ele é canhoto levantamento tirou a zaga do Aramaçã e aí se livrou da bola o Matheus pra não dar contra-ataque Miguel o Matheus bateu pra fora é melhor ele percebeu que poderia ter algum perigo ali o Matheus limpou o trilho jogou essa bola pra fora bom zagueiro ali o camisa 3 o Matheus é firme essa zaga eu achei a defesa melhor que o ataque nesse time do paulistano e entrou o Enzo o Enzo Cantarini tá de volta no Aramaçã chute pro gol não dá em nada então voltou mesmo o Enzo é jogando numa função lá atrás mas ele dá a saída de bola ele dá a saída de bola talvez o Aramaçã precise disso ter a bola pra poder tocá-la e aí sim buscar o gol vem de novo o Aramaçã recebe Lucas na cara do gol pra fora não entra a bola do Lucas impressionante impressionante a chance que perde o Lucas teve um desvio bola foi pra fora lateral lateral pro Aramaçã Ian no levantamento tira a zaga escanteio é num dos raros casos em que o singular vale mais do que o plural né Bianchi o Lucas supergou o Lucas nessa jogada aí a bomba sobra pro Lucas GOOOOOOOL do Aramaçã Lucas faz o segundo do clube atlético Aramaçã na bomba do Ian o Lucas fez a defesa mas o rebote ficou com o Lucas que de cabeça recoloca o Aramaçã à frente do marcador dois Aramaçã um paulistano não deu pro goleiro o Lucas dessa vez não tinha como impedir que ele fizesse o gol ótima cabeçada testada firme sem chances e o Aramaçã tá na frente merecidamente já poderia ter feito no lance anterior e é claro que é uma brincadeira Lucas não foi ao de Luca é só uma brincadeira porque Luca não tem S e Lucas tem mas o Lucas é um jogador que a gente vê a evolução dele mês a mês né merece se for esse o gol do título tem muito jogo ainda mas se for esse o gol do título ele tá de parabéns porque eu acho que ele é um dos que mais merecem esse gol Lucas camisa 11 decisivo faz o segundo gol do Aramaçã Aramaçã vai ficando aí com o título na categoria sub 9 a bola tocou na trave Leonardo Pavan desviou teve um toque do Luca mas ela beliscou a trave quase o terceiro e que golaço ia ser né Bink olha o toque do Leonardo Pavan de costas ele deu o toquinho o Luca tava esperto é bom o goleiro Luca eu tava me perguntando como que o Rafael Tornóvis que com o tamanho que tem né com já os trejeitos de goleiro os traquejos que tem é reserva porque o Luca tem muito reflexo tem bom posicionamento por isso consegue seu goleiro titular mesmo sendo mais baixinho mais mirradinho pra goleiro isso faz diferença mas o Luca compensa com toda a elasticidade e o reflexo dele vamos acompanhar esse escanteio do Paulistano que busca o empate aí o levantamento subiu o Ian mandou pra linha de fundo mandou pra linha de fundo o Murilo ficou acompanhando ali a saída de bola mais um escanteio pro Paulistano Murilo fica ali conversando com seus zagueiros posicionando o goleirão do Aramaçã vem o cruzamento muito forte passou por todo mundo ganha o arremesso lateral o clube atlético Aramaçã que a cada segundo que passa fica mais próximo do título da categoria sub 9 é o goleirão Murilo de pé direito manda pra frente boa quebrada de bola na direção do Enzo Cantarini ganhou a jogada tentou bater pro gol mas foi travado foi travado pelo Matheus camisa número 3 o arremesso dobrado pra dentro da área tirou a zaga tenta puxar o contra-ataque o Gustavo não consegue bola tocada pra fora o Leonardo Pavan ajudando ali na marcação o Leonardo Pavan estamos encaminhando aí pro final do jogo o Aramaçã vai conquistando o título da categoria sub 9 partida disputada no Colégio Santo Américo o Paulistano corre atrás do prejuízo quer um empate aí o arremesso cobrado Gustavo tenta girar não consegue o Felipe Carneiro que tá por ali parece é exatamente o Felipe Carneiro que veio pro jogo camisa número 7 tá por ali no meio campo o Morelo chuta essa bola pra fora porque se machucou né problema ali na mão do Murilo mandou seguir ele chutou pra fora mas falou que vai continuar até porque o Aramaçã não tem goleiro reserva só trouxe o Murilo dessa vez aí o lançamento o Murilo vai acompanhar a saída de bola ganhar tempo aí o goleirão o Murilo teve o Aramaçã que já nasceu campeão fique ligado acompanhe a cobertura dos principais eventos do clube www.youtube.com barra TV Aramaçã agora o tiro de meta do Paulistano corre atrás do prejuízo olha a pressa que tem o Luca pé direito bate pra frente que furada que deu Ian e acabou fim de jogo aqui no Colégio Santo Américo o clube Atlético Aramaçã é campeão da categoria sub-9 no Interclubes parabéns aos garotos do clube Atlético Aramaçã e vamos lá embaixo entrevistar os protagonistas da partida muito boa foi uma jogada dos meus amigos aproveitei a saída do goleiro e chutei do lado dele muito bem você esteve na companhia de Eduardo Bianchi Miguel Fortunato a gente vai ficando por aqui mais uma vez parabenizando todos os garotos do clube Atlético Aramaçã e mais uma vez obrigado por sua companhia um grande abraço e até a próxima TV Aramaçã que já nasceu campeão Tchau Tchau